A minha mãe foi uma mulher extraordinária. Eu, apesar de filha, eu tenho um orgulho enorme da minha mãe e tenho um prazer enorme também em falar nela. Ela nasceu na cidade de Goiás, tinha uma família numerosa, com mais dez irmãos. E a minha mãe, com todas as barreiras e os preconceitos daquela época, ela enfrentou, e aos 17 anos, ela começou a trabalhar na cidade de Goiás. Numa época, a mulher não trabalhava fora de casa, né? Então, realmente, ela foi uma mulher à frente do seu tempo. A minha mãe adquiriu toda a experiência profissional quando ela tinha 17 anos, que ela começou a trabalhar na empresa do Sr. Vadijô da Rocha Lima, na cidade de Goiás, que tinha lá um complexo de lojas, ele tinha armazéns de secos e molhados, depósitos de bebida, padaria, cinema, enfim, ele era praticamente dono da cidade. E a minha mãe, com 17 anos, ela tornou-se gerente daquele complexo. Eles tinham verdadeira admiração por ela. Ela realmente, ela tinha um tino comercial muito grande. Ela começou na fazenda, inovando com a agricultura. Basta dizer que o primeiro trator que entrou no município de Anicuns foi através da minha mãe. Minha mãe, realmente, ela tinha todos os implementos agrícolas da época, colhetadeira e tudo. Ela começou com, plantando milho, plantando arroz, feijão. E ela, na época da colheta, ela ia para a fazenda e na fazenda, ela costurava sacas de arroz, subia na colhetadeira. Minha mãe era uma mulher extraordinária. Ela fazia de tudo um pouco. Ela não tinha medo de inovar. Ela estava sempre criando, buscando algo novo. E ela tinha como lema de vida o seguinte, ela falava assim, nós não devemos chorar as despesas, temos que procurar melhorar a receita. Foi quando veio o programa Proalco que ela, então, idealizou a fundar uma usina no estado de Goiás. e uma usina grandiosa, que era para a produção de 150 mil litros de álcool por dia. Álcool e açúcar. Eu definiria minha mãe como uma mulher forte, determinada, ousada, e sabia o que ela queria na vida. e ela tinha uma característica interessante, que paralelamente a todas as atividades profissionais que ela teve, ela era dona de casa, esposa, mãe e muita amiga dos amigos. Os amigos gostavam muito dela, porque ela sempre recebeu muito bem em casa. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti